Olá, olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos para mais uma aula e o cabelo tá grande, né? Quarentena, tem que cortar o cabelo, pedir ajuda aí. Bom, então, como todo mundo sabe, ficou vários exercícios nas aulas passadas e aí a gente vai comentar um pouco isso, a gente não vai resolver eles de forma bem detalhada, porque esse não é o propósito de exercício, tá? Então a ideia é que vocês façam os exercícios, tentem fazer e tirem dúvidas no momento em que seja convidado. Tá? Hoje a gente vai começar a terceira unidade também, que a gente vai falar de florastas e árvores. Então, vamos lá. A gente vai continuar falando de conceitos básicos de grafos, tá? Então, as coisas meio que vão se comunicar um pouco ainda, mas vamos lá. Então, na aula passada, eu tinha falado sobre esse exercício, né? Então, qual a ideia, né? A gente tinha pensado em provar por contradição. Então, por contradição, a gente vai ter que G, a cintura de G é maior ou igual do que 2 diâmetro de G mais 2. Observe que eu estou botando o maior ou igual, mais 2, porque a negação daqui seria exatamente maior, estritamente maior do que 2 diâmetro mais 1. Então, eu coloquei esse mais 2, que é o próximo inteiro. Certamente, G de G é o inteiro, quando existe um ciclo. Então, o que a gente fazia é que o C é o menor ciclo. Então, eu pego o menor ciclo de G e a gente sabe, pela definição desse cara aqui, a gente sabe o quê? A gente sabe que esse é o tamanho do menor ciclo, né? Então, o comprimento desse C tem que ser, pelo menos, esse tamanho aqui, tá? Então, observa a seguinte construção. Então, eu vou ter aqui meu ciclo C, tá? Esse aqui é o meu cara lá, C. E aí, eu pego dois vértices. O vértice X e o vértice Y. Observe o seguinte, que esses vértices, vou dizer que eles estão partindo o ciclo do meio. Certamente, se o ciclo é ímpar, um lado vai ficar com a diferença de mais 1, né? Mas, o que eu queria observar é que esse, se você observar esse lado, vamos supor que esse caminho A é maior. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que a distância, eu vou colocar um Czinho aqui, de X para Y, é maior ou igual, como eu estou pegando só a metade do comprimento, então, é maior ou igual do que o diâmetro de G mais 1. Então, observa que eu fiz esse, eu coloquei esse C aqui embaixo, exatamente para afirmar que a distância dentro, olhando só esse C, tá bom? Então, se a gente olha só esse C, a gente pode afirmar isso aqui, sem problema nenhum, com o fato de ser maior que o diâmetro no cara original. Isso não é um problema. Beleza. Porém, no cara original, eu tenho que o diâmetro é a maior distância entre os dois vértices. Então, eu posso, certamente, como esse cara aqui tem esse tamanho, vamos apagar esse A aqui, certo? Como esse cara tem esse tamanho, o que eu estou afirmando é que esse caminho dentro do Ciclo é maior do que, existe um caminho menor entre esse cara, entre X e Y, no original. Eu coloquei aqui cruzando, porque esse caminho pode cruzar várias vezes esse cara aqui. Na verdade, ele pode fazer várias maluquices aí dentro, tá? Mas o fato é que você consegue construir, então, isso implica que eu consiga, e observa que esse caminho aqui, eu vou ter, ele tem que ser disjunto de um dos dois lados, você pode parar para pensar um pouco sobre isso, mas o fato é que eu consigo criar um C' usando esse caminho vermelho, tá? Então, o que é que esse C' vai me dar? Ele vai me dar um caminho menor. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que C' é menor do que C. Certamente, porque esse lado aqui é no máximo tamanho do diâmetro, e o outro caminho aqui também vai ser no máximo tamanho do diâmetro, certo? Então, vai ter um outro caminho com o máximo tamanho do diâmetro. Então, certamente, esse meu C' vai ser menor do que o meu C, o que é uma contradição, né? Porque eu estava afirmando que o meu C' é do cara menor, e ele sendo menor, ele tinha um tamanho maior ou igual do que isso aqui. Então, essa é a ideia da prova. Eu sugiro fortemente que vocês tentem escrever essa prova de maneira um pouco mais formal, e podem colocar no fórum, podem tirar dúvidas para o cliente também discutir sobre o nível de formalização, né? Mas a ideia é basicamente essa, tá? Outro exercício que eu tinha deixado é o exercício de mostrar que isomorfismo é uma relação de equivalência e o conjunto dos grafos simples. Então, só para a gente relembrar, uma relação de equivalência, ela é uma relação que fala sobre dois elementos. e é uma relação que fala sobre dois elementos dentro de um conjunto, tá? Então, eu tenho um conjunto S e eu tenho a relação R. O que eu estou falando é que ela vai ser uma relação de equivalência, eu tenho três elementos, qual que se quer, isso é importante a gente ver aqui, todas as escolhas distintas valem essa relação. Qual é a relação? Se X tem, ele mesmo vai ter. Essa é a relação simples e dispensável. Se X se relaciona com Y, então quer dizer que Y se relaciona com X, ou seja, a simetria. Se X se relaciona com Y, Y se relaciona com Z, então X se relaciona com Z. Isso aqui é transitividade. Então, eu esqueci de escrever aqui transitividade. Tá? E como é que eu consigo fazer isso em grafos? Então, S vai ser o conjunto dos grafos. Dos grafos isomorfos. Certo? Porque se não for isomorfismo, se não for um grafo isomorfismo, então não vai ter graça. Então, você vai ter, sei lá, você pega o C5, né, que é o C5 também é o C5, você pensa, ah, quais são todos os grafos isomorfos cada? Ah, então você, esse conjunto todo vai ser o conjunto S. E aí, o que você precisa mostrar é que qualquer três grafos desse conjunto, eu vou ter a seguinte relação, né? Aí você vai ter que mostrar. Se eu tenho um grafo que é isomorfo, obviamente, ele é isomorfo, é ele mesmo. Aí como é que você faz isso em definição de função? Vai ser o seguinte, só uma observação, não sei se ficou claro, mas esse conjunto S a gente quer construir ele, né? Então, a princípio, você não sabe quais são todos os grafos, mas você quer dizer que ele é um conjunto que vale a relação. Então, o que acontece? Eu tenho um grafo, eu tenho um isomorfismo a ele, um outro caso isomorfo a ele, eu tenho uma função dele para esse outro, pela definição, né? A gente vai passar a definição, quer dizer que essa função é objetiva e preserva as relações. Então, como é que eu poderia mostrar a simetria? A simetria é, eu quero fazer um isomorfismo dele para ele mesmo. Então, isso aqui eu posso pensar como F, uma função F, sendo a identidade. Tá? 2, a simetria vai ser o quê? Se eu tenho, então, se você tem um grafo X, que ele é isomorfo com função F para Y, como é que você diz que ele é isomorfo com função Y? Basta você pegar a invertida, a inversa, né? Desse cara, porque como ele é objetor, ele só leva de um X para um Y e garante as relações. Esse outro cara, como é que seria? Você teria um grafo X e não para Y e teria um grafo Y, que é isomorfo com G e não para um Z. Como é que você mostra o que o X é isomorfo Z? Basta você fazer a composição de F e G. Certo? Então, você tem exatamente uma função que preserva o isomorfo. como é que aí mesmo exercício. Tentem escrever isso, que é importante para vocês. Bom, agora vamos para o mais chatinho, mais chatinho, sentido mais difícil. Primeira observação, que esse teorema de Koenig, ele é um se somente se. Se ele é um se somente se, eu tenho a ida e tenho a volta. Tá? Observe que a ida é o caso mais simples. Tá? Por quê? Porque a ida, eu estou supondo que é um gráfico de partido e estou querendo chegar que não tem ciclo. Então, o gráfico de partido é um cara mais bem comportado. Então, ele vai acabar sendo mais fácil. Tá? Então, se você pega a ida e afirma exatamente isso, se G é de partido, então G não contém ciclo ímpar. A gente vai dar duas ideias de prova. Tá? Em cima dessa. na verdade, uma e a outra, eu vou dar uma dita. Mas a primeira ideia é a seguinte. Se ele é partido, então, certamente existe uma partição A e uma partição ou uma partição AB com as partes A e a parte B. Tá? Então, qualquer vértice desse cara, ele pode ser ou isolado, ou ele pode estar no meio de um caminho, e um caminho quer dizer que não fecha ciclo, ou ele pode estar dentro de um ciclo. Opa, esse ciclo não pode vir. Tá? Aí, você pode dizer, ah, então... Beleza, se ele está isolado, não fura nada, né? Ele não vai estar em um ciclo limpo. Se ele está no caminho, ele não vai estar também no ciclo... Ele pode estar no meio do ciclo limpo, mas eu estou pensando mais quando ele está no caminho e não está no ciclo, né? E, por último, é quando ele está no ciclo. Para ele estar no ciclo, observa que... O que acontece, né? Então, eu vou supor, sem perder de generalidade, por que sem perder de generalidade? Porque o argumento vale, tanto faz se eu fizer algo. Então, eu vou supor que ele está em A. E eu vou dizer, então, o que acontece se ele está dentro de um ciclo? Certamente, o ciclo é assim, né? Termina desse lado e ele não pode... E ele provavelmente vai estar... Vai ter uma aresta que retorna para ele. Eu estou supondo aqui que ele é o... Tem essa característica, tá? Eu poderia pensar, ah, você pode pegar esse outro cara aqui? Pode, mas vamos pegar esse aqui que é mais tranquilo de analisar agora. Então, a melhor argumentação é que você vai ter que não tem aresta... Como não tem aresta para definição de partido, como não tem aresta aqui dentro, então toda aresta tem que mudar de parte. Eu tenho que ir de A para B ou de B para A. E mais, se eu vou de A para B para me retornar a A, eu tenho que dar dois saltos, né? Que é exatamente uma aresta dessa e uma aresta dessa. Então, cada vez que eu vou, eu estou indo para me ir para B e voltar para B, eu estou adicionando dois ao tamanho do caminho. E se eu fizer isso, então, você vai observar que para mim tem um ciclo ímpar, eu deveria... Então, esse é um, dois, três, quatro. Para mim ter um ciclo ímpar, eu teria que fechar no mesmo lado do A. Eu teria que ter um cara assim, por exemplo. Para mim ter um ciclo ímpar. E, por definição de B partida, eu não tenho esse tipo de aresta. Então, certamente, eu vou pular duas vezes indo e voltando e eu só vou conseguir fechar o ciclo com arestas do lado de B. Então, isso vai me dar um ciclo pá. Então, isso quer dizer que eu não tenho um ciclo ímpar. Tá bom? Bom, a segunda prova é uma técnica que a gente usa bastante até. A gente afirma o seguinte, eu quero provar A e B, mas é a mesma coisa de eu provar não B e não A. isso a gente chama de conta positiva. Nesse nosso caso, a gente está vendo se G é bipartido, então G não contém ciclo ímpar. Qual é a conta positiva desse cara? Eu tenho que negar esse lado, negar esse lado e inverter o sentido da hipótese da conclusão. Então, vai ser exatamente G contém um ciclo ímpar e G não é bipartido. Então, basta você supor que existe um ciclo de tamanho C2K mais 1 para K inteiro positivo natural. Então, o que é que acontece? Você vai ter que analisar como é que esse cara fura um bipartido. E a ideia é simples. Se você parar e pensar para o C5, isso você pode analisar para qualquer... Você vai ter que mostrar para o K, mas imagina que você quer você coloca um cara em uma parte. Então, certamente, os vizinhos dele você vai ter que colocar em outra parte. Porque senão, você estaria furando a condição de ser bipartido. E assim você vai colocando os vizinhos... Só que você vai chegar em algum momento por ele ser um ciclo ímpar exatamente nessa configuração aqui. Ou seja, dois caras na mesma parte vai ter uma aresta entre eles. Isso vai ser... Vai mostrar que você não tem como organizar um ciclo ímpar de tal que ele fique sem arestas na mesma parte. Tá bom? Bom, agora tem a volta do teorema, né? Então, lembrando, esse é um exercício para vocês formalizar. Então, é muito importante que vocês consigam entender essa prova e formalizar bonitinho. Qualquer uma das duas. pode ser a prova um ou a prova dois. E aí, para você provar o teorema, você tem que provar a volta. Que a volta é exatamente. Se não contém um ciclo ímpar, ele é um gráfico de partida. Essa é o lado mais difícil da prova. Tá? E aí, você pode pensar aqui. Vamos primeiro supor que ele é um gráfico conexo, né? Só para a gente facilitar aqui nossa alimentação. Então, você pega um verso qualquer e pega todos os vizinhos dele à distância um. ou seja, todos os vizinhos dele. Tá? Então, você vai ter exatamente um conjunto de vizinhos aqui. E esse cara vai se ligar a todo mundo aqui. Tá? Analisando isso, o que é que você pode afirmar? Lembrando que a gente sabe que ele não contém ciclo ímpar. A gente pode afirmar que todo mundo que é vizinho de v não tem essa aresta. Por quê? Porque se tivesse, formava um triângulo ou um C3. Certo? Se tivesse essa aresta. Então, aqui dentro é um conjunto dependente. Beleza. agora, observa o que acontece quando eu olho para os vizinhos dele de distância 2. Certo? Então, aqui eu vou pensar nos caras de distância 2. Fazer assim. Então, eu vou colocar só dois aqui. Beleza. A primeira observação é que esses caras aqui dentro não podem ter vizinhos. Certo? Então, eles são conjuntos dependentes porque senão formariam um C3 aqui. A segunda observação é que a gente não pode ter esse tipo de aresta. Novamente, formaria um C3 aqui. Tá? Isso, quando eu falo isso, é que V não pode se ligar nenhuma dessas caras aqui. Porque é formar de um C3. Porque eu consigo vir para cá e consigo vir para cá e se eu voltasse eu teria um C3. Beleza. Agora, aqui dentro. O que acontece quando com essas arestas aqui? Essas arestas podem ter no vizinho? Também não. Por quê? Porque senão você viria daqui para cá vou botar aqui um rosa de marcador. Então, você viria para cá. Opa, não tem um rosa. Você viria daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Isso aqui forma opa, isso aqui forma um C5. Formaria um C5. tá? Então, o que é que você vai ter? Você vai ter exatamente que aqui é um conjunto independente e aqui dentro também é um conjunto independente. Beleza. Então, agora, a gente vai para onde? A gente vai buscar a distância 3. os caras que têm distância 3. Você consegue argumentar de forma parecida com relação ao V. Então, esses caras aqui dentro não têm vizinhos. E a minha pergunta é, eu tenho vizinhos daqui, daqui para cá eu tenho, mas daqui para cá eu tenho? não. Porque, novamente, eu tenho dois caras aqui, eu tenho esse vizinho daqui para cá, então, eu teria novamente um C3. Beleza. A pergunta é, eu vou fazer isso até quando? Tá? Mas, nessa construção, você vai conseguir montar uma separação, uma partição, na verdade, não vai ser uma bipartição ainda, mas você vai definir vários conjuntos que estão a distância 1, distância 2, distância 3, de V, e aí, você tem que fazer alguma argumentação que isso acabe em algum momento, certo? Então, o primeiro detalhe é fazer essa argumentação que isso acabe em algum momento. E vocês vão ter que mostrar como é que a partir dessa separação você constrói duas partições que vai satisfazer um gráfico de partida. Tá? Isso é só para concluir a prova. Então, fica esse exercício, essa é uma ideia que eu acho bastante interessante. e vale a pena vocês tentarem agora fechar essa, exatamente, essa prova. Tá? E lembrando que isso é só, isso é a volta, né? Lembrando que se você tem que fazer a ida, tem que fazer a volta. Esse é o teorema de Cônigo. Tá bom? E observe que a gente só usou que não contém ciclo 1, né? Isso é muito forte para você fazer essa construção assim. Tá bom? Então, quando é que termina e como é que você constrói uma bipartida? Ah, se o cara for desconexo, né? Ou seja, tem um pedaço separado. Aí você pode, aí é legal você argumentar, você pega um V de um pedaço desse que é conexo, você pega um V do outro pedaço que é conexo e você consegue fazer a mesma construção. E você sabe que as duas separações não vão ter arestas inteiras porque são desconexas. Beleza? Ótimo. Então, e por último, tinha um outro exercício independente que eu não cheguei a comentar, que é o desafio da aplicação. Quando eu falo aplicação, não quer dizer que é uma coisa para vocês programarem, tá bom? Nem quer dizer que é para vocês uma coisa aplicada no sentido concreto, mas pode ser uma aplicação, pode ser aplicação de td dos gráficos, tá? Então, isso é um problema que eu vou usar td dos gráficos para resolver. Isso é uma aplicação. Tá? Então, eu tenho um tráfico aéreo que eu queria observar o seguinte, ele está dizendo que tem K linhas aéreas, vai ser importante isso, e ele tem três restrições, onde as restrições são. O serviço, ele é direto, um serviço direto entre duas arestas significa ir de volta, ou entre duas cidades, tá bom? Isso significa, então, se eu tenho uma cidade de A, tenho uma cidade de B, ou seja, significa que eu tenho uma aresta, dessa forma, então, eu consigo modelar as cidades como vértices, e um serviço entre duas cidades como aresta. Tá bom? Beleza, imagina que eu tenho agora essas quatro cidades, A, B, C, D, tá bom? Então, agora eu quero saber quais são os serviços que eu tenho que ter baseado nessas duas outras restrições. O serviço não, as linhas, né? Então, eu vou pensar aqui, linha 1, eu vou ter uma linha de A para B, A para B, B para C. Eu vou ter uma linha 2, de A para C, porque é D, né? A para C, e C para D. Então, eu vou ter uma linha, uma linha 3, de A para B, D. Então, eu vou ter uma linha 4, que vai ser A para C, A para D, e A para D, e C para B. Tá, beleza. Então, vamos supor que a gente tenha essas linhas. A primeira observação é, cada par da cidade tem que ter um serviço direto operando, por pelo menos uma linha. Então, a pergunta é, quais são os possíveis pares aqui? Eu tenho um par A, B, A, C, A, D, B, C, B, D, e C, D. Então, para qualquer um desses pares, o que é que eu vou ter? Eu vou ter exatamente, eu tenho que ter uma, essas arestas, esses caras tem que estar entre o menos uma dessas linhas. A, B, eu tenho? Tenho. Tenho aqui, no L1. Então, beleza. A, B tá ok. A, C tá ok. Tenho tanto no L2, quanto no L4. Tá ok. A, D, tenho no L4. E no L3, tem um A. Beleza. B, C. Ó, não tem nenhum. Então, eu tenho que construir uma linha que cubra B, C, né? B, C. Deixa só uma aresta também, pra facilitar. Então, B, C também tem. B, D, eu tenho aqui, esse cara no L1, e eu tenho, é, só no L1. Mas tem. E C, B, C, B, C, B, C, B. Puxa, acho que eu pulei alguma aqui. B, C, B, C. Aqui é C, D. Tá? Aqui não é C, aqui é C, D. Então, C, D, eu tenho novamente aqui, né? Nesse cara aqui, por exemplo, e nesse outro cara também. Perfeito. Então, nesse caso, eu vou ter, já entendi isso, já entendi isso. Por último, ele tá dizendo que não existe um planejamento de linha da S que forma um ciclo com o número ímpar de cidades. Então, L1 tem um ciclo ímpar? Não. L2 tem ciclo ímpar? Não. L3 tem? Não. L4 tem? Opa, L4 tem. Então, esse tipo de linha não é permitido. Como é que eu ajusto? Como esse cara aqui ligava a padê, então, eu vou retirar só essa aresta aqui. E agora, estamos satisfazendo. Tá? Beleza. Então, o que é que eu tenho aqui, né? Exatamente. Eu tenho um bocado de linhas e tenho um cara desse. O que é que significa agora, em termos de gráfico? O resultado, né? O resultado é, em termos de K, esse K, observa o seguinte, eu dou um conjunto, opa, eu dou um conjunto de linhas aéreas e o que eu quero saber qual é o número máximo de cidades no sistema. Ou seja, eu te dou várias cidades, várias linhas aéreas e você tem que me dizer qual é a quantidade de cidades no sistema. E olha só, o que é que significa quando eu junto tudo isso? Esse caso 2 significa exatamente que esse cara aqui é um grafo completo. Tá? Ou seja, quando eu fizer a união desses caras, eu vou ter exatamente um grafo completo. Nesse sentido. Tá bom? Então, beleza. Então, a pergunta pode ser traduzida na seguinte, na seguinte história. Cada linha aérea são gráficos de partido. Então, a pergunta, e eu quero saber qual é a quantidade máxima de cidades. Nesse caso aqui, eu tenho um K4. observe que com a 4, qual é o número máximo de cidades no sistema? Vai me dizer, nesse aqui está dizendo 4, mas não é o máximo, é 4. Você vai querer dizer, então, a pergunta é, dado um conjunto com K gráficos de partido, fazendo a união deles, qual é o maior conjunto independente, qual é o maior gráfico completo que eu consigo ter nesse cara. Beleza? Então, esse é o desafio. Então, novamente, agora vocês tentam sistematizar isso, fazer um enunciado informal, e aí você vai ter a resposta. Agora, como você já tem a resposta, né, que é no máximo 2 elevado a K, então, vocês agora tentam provar. essa brincadeira, tá bom? Bom, agora o conteúdo mais novo é o seguinte, gráfico direcionado. Grafo direcionado, em vez de, quando a gente está bem aqui, isso, nesse caso aqui, a gente acabou de dar um exemplo que não tem ordem, né? No gráfico direcionado, a gente vai, em vez de arestas, a gente vai ter arcos, e esses arcos vão ter uma ordem, certo? a gente vai representar como setas, tá? Normalmente, a gente bota uma setinha aqui em cima, pra deixar mais claro, e observe que aqui, o conjunto A, que eu estou chamando de A agora, em vez de E, é o conjunto dos arcos, eu estou pegando o cartesiano, de V por V, né? Que agora ele tem, AB é diferente de BA, então, aqui, normalmente, a gente define, a gente representa assim, porque isso é diferente de BA, beleza? E aí, novamente, agora, só que o grau, agora faz diferença, por exemplo, eu calcular o grau quando eu tenho um cara chegando, um cara saindo, desse, desse vértice aqui, então, o que eu vou chamar de V, eu vou dizer que meu grau de entrada, em V, é igual a 3, sabe? Porque eu estou recebendo 3 setas, e meu grau de saída, em V, com esse mais, é igual a 2. a mesma coisa, para grau mínimo e grau máximo, eu vou ter um delta, e um grau mínimo de entrada, e um grau máximo de saída, a mesma coisa, para o grau máximo, você quer grau mínimo, um grau máximo de entrada, e um grau máximo de saída, são parâmetros, tá bom? E por último, a gente consegue também, falar de ciclos direcionados, ciclos direcionados, vão ser coisas, onde, eu formo um ciclo, só que, esse ciclo, tem, as setas são todas permuladas, a mesma coisa, para o caminho, normalmente, quando eu falo, direcionados, eu vou falar disso, tá? Ah, mas isso aqui não é um ciclo? A gente não, a gente não vai chamar de ciclo direcionado, tá bom? Isso aqui vai ser, uma coisa especial, mas eu estou lá. Beleza. Então, opa, faltou a gente da definição de torneio, né? Aqui eu já fui da definição, esqueci de torneio. Torneio, se você pensa, é, um cara com três vértices, o meu grafo completo, opa, K3, assim, tá? Então, o que é que eu tenho, o que é que eu teria? O meu grafo completo seria, esse cara. Certo? Eu teria esse tanto de aresta. só que quando eu tenho um cara que eu chamo de torneio, vai ser exatamente o meu grafo completo, aqui vai ser, no caso, três, e aí, vendo as arestas, eu coloco um arco, decidindo, dessa forma. Então, o meu torneio de três vértices, eu posso ter esses dois caras. Com quatro vértices, aí, eu vou construindo. Espero que tenha ficado, claro, o que é, o claro, o que é a definição de torneio. Tá bom? E aí, tem a definição, de, rei, de um torneio, que é o seguinte, a gente diz que um vértice é rei, se ele é alcançável, por todos os outros vértices, com um caminhão de comprimento, no máximo dois. Observa que esse cara, esses dois caras são reis, né? Porque, desse cara aqui, eu consigo comprimento um pra cá, comprimento um pra cá, comprimento dois pra cá, e desse aqui, eu também consigo comprimento dois. Pra esse outro, a mesma coisa. Agora, por que que esse cara aqui, não é rei? Comprimento um, comprimento um, comprimento dois, só que, desse carinha aqui, eu não consigo chegar lá, com comprimento dois. Só consigo, chegar com comprimento três. Tá? Então, esses dois, esses dois são rei, e esse não é rei. Tá? Então, tentei maturar um pouquinho, essa definição. Beleza? e o exercício vai ser o seguinte, é verdade que todo torneio tem um rei? Prove, eu dei um contra exemplo. Contra exemplo seria você simplesmente mostrar um rei, um torneio que não tem rei. Tá bom? E lembrando, se você acha que todos tem rei, você vai ter que dar uma prova formal. Beleza, então agora, a gente entra, de fato, no conteúdo de florestas e árvores, eu vou dar só uma rápida introdução, mas antes de falar deles, eu queria dar duas definições, bastante simples, assim, não tão simples, às vezes dá um nó na cabeça, mas é, subgráfico gerador, e subgráfico induzido, por um conjunto. O subgráfico gerador, basicamente, o que eu estou dizendo, é um subgráfico onde tem todos os vértices. Tá? E o subgráfico induzido é o seguinte, eu pego um conjunto de vértices, do grafo original, e aí, eu olho, eu coloco, tudo que tem no grafo original, nesse cara, com relação a arestas. Ou seja, são todas as arestas, que estão, no grafo, original, tem que estar nos vértices, que fazem parte do induzido. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um G, dessa forma, meu G' ele não é gerador. Certo? Por quê? Porque, para ser gerador, eu tenho que ter todo o conjunto de vértices. E aqui, faltou esse vértice aqui. Tá bom? E aí, você pergunta, ele é induzido? É, né? Porque, eu poderia induzir ele, se eu induzir com essas, com esses vértices. Você observa que toda aresta, que estão vinculadas a esses vértices, eu coloco aqui. Ah, e essas outras arestas aqui? Mas, esses outros arestas participam de um vértice, que não está lá, né? Então, não faz sentido. Tá? Então, esse cara aqui, vai ser induzido. Esse G, duas linhas. Ele é gerador? É, né? Porque, ele tem exatamente, o conjunto de todos os vértices. Ele é induzido? Não. Porque, para ele ser induzido, ele tem, ele teria que ter, todas as arestas que fazem parte desse conjunto de vértices. Ou seja, ele teria que ter, exatamente, essas arestas aqui, para poder ser induzido. Então, esse cara aqui, ele é só gerador. Tá? Então, tem o incimente, porque é um conceito bastante utilizado, né? Beleza. Então, a gente vai chamar de floresta, um grafo, em que não tem ciclo. Certo? Então, é um grafo acíclico. E, a árvore, é uma floresta, conexa. Então, lembrando, né, aqui, então, se eu tenho, por exemplo, isso aqui, isso aqui é uma floresta, é uma árvore, certo? Porque ela é um grafo conexo, e não tem ciclo. Mas, se eu quiser, esses dois caras aqui, então, esses dois aqui, é uma floresta. E, isoladamente, cada uma, é uma, árvore, né? Tá, então, dois conceitos em um, bastante simples. É, se os fértex que tem, grau, igual a um, eu chamo de folha, esses caras aqui, são folhas, então, de azul, são todos folhas. Certo? E, uma árvore geradora, de um grafo, a gente, é um subgrafo gerador, que é uma árvore. Então, se a gente pegar, esse cara aqui, quem é que poderia ser, uma árvore, desse cara, poderia ser, essa, que está sejada. vermelho. Tá? Então, seria, esse cara de vermelho, seria exatamente, formaria uma árvore, geradora. Tá bom? Por quê? Porque é uma árvore, envolve todos os vértices, o grafo original. Beleza, então, é, agora, a gente tem outra definição, que está vinculada, a, grafo conexo, que é o seguinte, a gente, a gente diz que uma, que, o subgrafo é uma componente conexa, se ele é maximal e g. Então, por exemplo, vou pegar dois, vou pegar um cara desconexo aqui. Tá, então, esse cara aqui é desconexo, né, e aí, o que eu estou querendo observar é, o cara é uma componente conexa, ele é maximal conexa. Ah, então, isso aqui é uma componente conexa? Não, né, porque, o que significa ser maximal conexa? Significa que eu consigo ainda, adicionar estas, ou, vértices, e que vai continuar sendo conexa. Ou seja, esse cara aqui, eu ainda consigo adicionar, e ele ainda é, conexo. Então, esse cara aqui, seria uma componente conexa. Ah, por que que eu não posso adicionar, porque, se eu adicionar qualquer outro vértice, ele vai virar um cara desconexo. Tá, então, aqui, nesse caso, eu vou ter duas componentes conexas. Beleza? Então, é importante ter esse maximal conexo. Ótimo. Então, quando eu, quando eu olho uma floresta, isso é uma observação importante, só para dizer que cada, que toda componente conexa de uma floresta, é uma árvore. Certo? Isso aqui não é uma floresta, porque esse cara, da componente conexa, de vermelho, não, é, tem ciclo. Tá, mas, sei lá, se eu pegar, uma coisa assim, então, esses caras, vão ser, árvore, vão ser, é uma floresta, mas cada componente conexa dele, é exatamente uma árvore. Tá? Lembrando que o componente conexa, ele tem que ser maximal conexo. Bom, para a gente finalizar, tem um exercício que eu vou deixar para vocês, na verdade, não é esse, mas esse aqui eu vou só provar rapidamente. Eu tenho que toda floresta, ou árvore, na verdade, eu vou falar só de árvore, porque se você tem para a árvore, vai valer para a floresta também, tem pelo menos duas folhas. tá, então, se ele não tivesse, se não tem folha, o que acontece? quer dizer que não tem ninguém com grau 1, né? Nem zero, então, o meu grau mínimo seria maior ou igual a 2, isso aqui, implica que tem ciclo, como a gente já viu, nas aulas passadas. Então, isso aqui, me garante que eu tenho, existe, uma folha. Como é que eu provo agora, para dizer que tem duas folhas? Eu vou dar uma dica para vocês, vou falar por indução, em número de vértices, porque você pode ter, você pega, como você já sabe que tem uma folha, então, você poderia pensar o seguinte, você pega uma folha, remove ela, remove ela, e aí, você vai observar, que, você vai usar a sua hipótese do som, aqui dentro, aqui dentro, vai ter duas folhas, e aí, você vai ter que analisar, quando você colocar de volta, esse cara aqui. Certamente, se esse, se esse de vermelho aqui, for uma folha, você vai estar diminuindo, a quantidade de folhas, mais ao mesmo tempo, você vai estar inserindo uma nova folha. Se ele não é uma folha, você está só aumentando a quantidade de folhas, então, como você já tinha a posição de duas folhas, então, você está, você mostra que tem, pelo menos, três folhas agora, bom, eu acho que, com isso, dá para vocês, fazer essa prova, a prova é bem simples, então, fica aí a dica, tá? Tem outras formas de provar isso aqui, se vocês conseguirem pensar, tem usando, aquela, o soma dos graus é igual a 2m, tem usando esse aqui, dá para você provar também, então, fica aí, algumas dicas. Tá, e por último, pelo último slide, da nossa aula, é o seguinte, esse teorema está dizendo que, as seguintes afirmações são equivalentes, para um grafo t. O que é que significa ser equivalente? Significa que, 1 implica 2, e 2 implica 1. 1 implica 3, e 3 implica 1, 1 implica 4, 4 implica 1, 2 implica 3, 3 implica 2, então, quer dizer que todas essas afirmações são equivalentes, tá? Se você observar, isso aqui são características, caracterizações de árvore, porque ele está dizendo que tem uma árvore, e eu tenho todas essas propriedades. Então, o que ele está dizendo é que, para todo par, u e v, só existe apenas um caminhão entre u e v. Se existisse dois caminhões, certamente tem um ciclo. Então, só que lembra que, todos esses casos são ida e volta, tá? O 3, ele está dizendo que ele é minimamente conecto, ou seja, qualquer aresta que eu pegue, e retire, eu desconecto esse grafo. Tá? E maximamente a ciclo, porque, qualquer, dois pá de vértices que eu pegue, e ligo, eu crio, um ciclo. Tá? Então, existem formas, várias formas de provar isso, mas se você prova que um implica dois, dois implica três, três implica quatro, quatro implica um, você meio que já provou, e que valeu todo mundo. Mas, às vezes, é mais fácil você provar que um implica dois, dois implica um, o um implica quatro, o quatro implica dois, então, você pode construir essa teiazinha, de várias formas. Tá bom? Então, o exercício é pra você provar esse teoremazinho, que caracteriza as áreas. Tá bom? Bom, é... Não deixem os exercícios acumularem, tá, pessoal? Tem muito exercício. Coloquem no foro as dúvidas, tirem as dúvidas pros monitores, não deixem acumular, porque senão, a gente vai tá começando a entrar em mais conteúdo, e aí vai começar a ficar meio complicado de acompanhar. Tá bom? E o próximo vídeo, a gente continua com florestas e artes. Beleza? Acho que, no mais, é isso. Valeu! E vamos lá. Eu vou tentar cortar meu cabelo. Tchau!